É 13, é 13, é 13, é 13, Lula chama também E o povo é todo 13 E todo mundo vem que vem A gente sabe, a gente vê É 13, é 13 quem defende você A gente sabe, a gente vê É 13, é 13 quem defende você É 13, é 13, é 13, é 13 na palma da mão Bateu, juntou e fez o coração É 13, é 13, é 13, é 13 na palma da mão Bateu, juntou e fez o coração É 13!